Música As pesquisas na área da saúde buscam sempre inovações para melhorar o tratamento dos pacientes. No tubo de ensaio de hoje, você vai conhecer o trabalho de um grupo de pesquisadores do Hospital Universitário de Santa Maria. Desde 2013, eles desenvolvem uma nova técnica de exame de tomografia computadorizada, conhecido pelos médicos como Protocolo CT do Bem. São três novidades no setor dos exames do diagnóstico por imagem que estão modificando o atendimento e o tratamento dos pacientes no USMI, o primeiro hospital do Brasil a realizar essa série de procedimentos. A ideia surgiu da necessidade de ter um método de imagem que fornecesse imagens dos dentes e ossos maxilares dos pacientes internos, ou ambulatoriais, é o Hospital Universitário de Santa Maria. Existem dentistas vinculados ao hospital, mas não tinha muita possibilidade de imagem para esses colegas trabalharem. No segundo semestre de 2013, o tomógrafo Multislice chegou ao USMI, com uma tecnologia que permite realizar o exame em cinco segundos nos adultos e três segundos nas crianças. A pesquisa, desenvolvida no Hospital Universitário, possibilitou reduzir o nível de radiação do exame em até 20 vezes. O equipamento, no console, no painel do equipamento, ele mostra a dose total de radiação que o paciente foi exposto. Então, o que a gente fez? A gente foi reduzindo os parâmetros e testando. E cada vez a dose ficava menor. Só que um fator importante é que não se perdesse muito qualidade de imagem também. Nessa etapa de recuperar a imagem, entram alguns algoritmos que filtram a imagem obtida com dose baixa ou ultra baixa e limpam essas imagens. Então, a gente recupera a imagem. Assim como uma foto feita em um ambiente desfavorável, muito claro, muito escuro, no computador ela pode ser recuperada. A gente consegue fazer a mesma coisa com a imagem tridimensional. Nós conseguimos transformar essas imagens. O doutor Gustavo, ele processa no laboratório, após a aquisição dessas imagens, ele processa e nos envia uma imagem como essa aqui, em três dimensões. Ele parte de uma imagem. Aqui nós temos um corte axial, evidenciando aqui uma fratura de mandíbula desse paciente. Ele trabalha no programa essas imagens e gera uma imagem tridimensional como essa aqui. Então, aquela fratura que nós vimos aqui, ela aparece aqui embaixo. Diminuir a dose de radiação faz com que as imagens percam a qualidade. Por isso, os pesquisadores utilizaram softwares livres para armazenar e limpar as tomografias, deixando-as visíveis para os médicos fazerem o diagnóstico. Esse software foi desenvolvido em uma parceria entre o Grupo de Computação Aplicada à Saúde e a empresa Animate, que foi incubada na UFSM. O CT do Bem é um projeto bastante amplo. A ideia inicial de que este passagem surgiu do professor Gustavo Dotto, que teve também o apoio do professor Jesus, da Radiologia do Hospital Universitário, e também do nosso Grupo de Computação Aplicada, em função de projetos que nós havíamos aprovado em 2014 e 2015, via CT Infra e via projetos de apoio à pós-graduação. Então, nós conseguimos recursos financeiros, adquirimos equipamentos, materiais, sejam eles softwares e hardwares, que recentemente foram cedidos para o Hospital Universitário, para o serviço de radiologia, para que, de fato, o CT do Bem tivesse uma continuidade, pudesse fazer uso dessa infraestrutura necessária para chegar nos resultados. A gente dominava um conhecimento específico em computação gráfica e processamento de imagens. Então, a gente começou a desenvolver uma solução procurando uma aplicação dentro do ambiente de processamento e análise de imagens. Dentre eles, uma possível aplicação era imagens diagnósticas. Então, o parceiro próximo que a gente podia alcançar naquele momento era o Hospital Universitário, que tinha um setor forte de imagens por imagem e tinha uma demanda crescente para uma solução para gerenciar, que vai distribuir as imagens diagnósticas. Então, a gente buscou o Hospital Universitário para formar uma parceria e, através de um projeto de pesquisa, validar a nossa solução. Então, iniciamos esse projeto de pesquisa aproximadamente em 2010, 2011 e começamos a desenvolver e evoluir a solução com base nesse jogo conjunto dos envolvidos. O Hospital Universitário precisava de uma solução para arquivar, gerenciar e distribuir as imagens diagnósticas e nós precisávamos de um parceiro para ajudar a desenvolver a nossa solução. Isso está se fazendo hoje. Existem algumas ONGs, como a Image Gently, Image Wisely, que no mundo todo, essas ONGs trabalham nesse processo de cada vez reduzir mais a dose de radiação e em favorecimento do paciente. Aqui em Santa Maria, mais ou menos nessa mesma época, em 2013, nós nos reunimos, um grupo de profissionais, professores, funcionários, alunos, e montamos o grupo de pesquisa em computação aplicada à saúde, o CASA. E esse trabalho do CT do Bem e outros trabalhos também em desenvolvimento no hospital, vieram muito dessa parceria na forma de grupo de pesquisa. Depois do paciente realizar a tomografia e da imagem ser processada pelos softwares, os médicos conseguem ter uma visão em 3D. Por isso, surgiu a ideia de imprimir os ossos para otimizar ainda mais o planejamento cirúrgico. Para dar continuidade ao projeto de dentro do hospital, foram adquiridas duas impressoras 3D, por R$ 22 mil, um valor relativamente baixo. A gente viu que, como essas imagens são tridimensionais, a gente poderia imprimir elas. E a proporção dessas impressões são um para um. Aqui a gente tem o exemplo da impressão do fêmur, que o Dr. Humberto usou na preparação da haste metálica, que foi usada na cirurgia de um menino de 18 anos. Essas peças têm um tempo longo de impressão. Essas impressoras são impressoras caseiras, vamos dizer assim, para impressão de protótipos de peças não de uso médico. Mas existe a possibilidade de fazer a impressão da peça anatômica também, passando também por algumas fases de preparação. Na sequência, nós estamos conseguindo fazer biomodelos, modelos protótipos dessas imagens. Esse já é o protótipo dessa mandíbula, desse paciente. E nós reduzimos, colocamos o osso no lugar e precisamos fixar com placas e parafusos de titânio, que é um material biocompatível que o corpo aceita bem. Indo com essas placas já conformadas, nós conseguimos reduzir o tempo de cirurgia desse paciente. Esse protótipo vem para nós e iniciamos o processo de modelagem da placa. Porque para algumas fraturas, como essa da fratura do fêmur, que foi utilizada nesse paciente, a modelagem da placa em situ, durante a cirurgia, demanda muito tempo, meia hora, 40 minutos, às vezes mais, com o paciente anestesiado, com incisão realizada, paciente aberto. Então, com o objetivo de diminuir isso aí, a gente faz a moldagem da placa em cima desse protótipo previamente. A vantagem que nós tivemos nesse primeiro caso foi a redução do tempo cirúrgico, porque a gente já entra com a placa moldada, então não há necessidade de ficar, durante o procedimento, moldando a placa. Uma placa em que você molda em um torno, na verdade, dificilmente você faz a moldagem manual. E também você utiliza menos dose de radiação durante a cirurgia. Isso é um ganho para o paciente, um ganho para a equipe cirúrgica, médico, anestesista, os técnicos que estão circulando e instrumentando em sala. O planejamento cirúrgico, então, ele envolve a produção do biomodelo numa impressora. Nós recebemos o biomodelo na proporção de um para um. Isso quer dizer que esse é o tamanho real da mandíbula desse paciente. Aqui está delimitado em azul a linha da fratura. Então, nós utilizamos uma broca, uma frezinha, para refraturar, para separar, para deixar como está no paciente. Posicionamos no lugar. Aqui nós podemos observar essa diferença nas alturas dos dentes. Isso é um indicativo de fratura de mandíbula. Então, essa sínfise, ela é reposicionada, que é essa porção anterior da mandíbula, que nós chamamos da redução da fratura. É colocar os ossos no lugar. E depois, esses ossos precisam ficar fixados. E aí nós utilizamos placas de titânio e parafusos de titânio. São placas que são conformadas para este paciente. Se nós fôssemos fazer essa conformação durante a cirurgia, isso nos tomaria um tempo, porque esse paciente fraturou todos os ossos da fáscia. Aqui nós podemos ver a imagem do terço médio da face dele. Aqui, do lado esquerdo, as linhas de fratura. Da mesma forma, nós vamos usar uma broca para separar e depois colocar no lugar e moldar as placas. Depois, vai para a esterilização e nós conseguimos manipular esses modelos durante a cirurgia e já temos as placas de titânio pré-conformadas. No final de 2015, os pesquisadores registraram o protocolo CT do bem em um e-book. Nele, foram abordadas as três fases da aplicação do protocolo. Próximos passos, nós vamos fazer mais alguns casos em outros segmentos corporais, provavelmente o úmero, pelve, porque são locais em que a moldagem é importante, tanto pelas estruturas nobres que passam por ali, como pela dificuldade de moldar a placa. E vamos ver como é que se conduz no transoperatório essa possível solução. Se apresentando viável, do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, então a gente vai para um passo mais adiante, que é elaborar um ensaio clínico, um projeto de pesquisa, comparando inicialmente uma série de casos formalizados e depois comparando a utilização da reconstrução 3D a partir da tomografia de baixa dose com a cirurgia sem a programação e comparando os fechos clínicos cirúrgicos. Sempre que a gente pensa em fazer algum projeto, alguma proposta que envolva o setor público, é muito importante ter uma preocupação de que ela seja economicamente viável. Então, como a gente só trabalha com softwares de código aberto, a necessidade de investimento em software não vai acontecer e os outros investimentos, os hardwares, que são as máquinas, geralmente já estão disponíveis na maioria dos hospitais. O que se pensa agora em fazer? Levar esse trabalho para outros hospitais públicos, disponibilizar isso para que isso favoreça cada vez mais e mais pessoas. Num primeiro momento, sempre o foco é o sistema único, porque é o que abrange o maior número de pessoas, mas ele pode ser usado também na rede privada. O método, o protocolo, ele se adapta a qualquer máquina de tomografia multi-slice. A ideia, que partiu de um projeto de extensão, já conseguiu modificar o tratamento de vários pacientes. Os pesquisadores do USME também querem levar o protocolo CT do bem para outros hospitais públicos do Brasil, já que qualquer tomógrafo multi-slice pode ser reconfigurado. O tubo de ensaio de hoje fica por aqui. Até mais! Tchau! 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 Tchau!